Onde um jovem foi executado na frente da namorada. Os dois estavam em uma parada de ônibus quando foram surpreendidos por homens armados que perguntaram à vítima de qual facção ele seria, faria parte. Como o jovem respondeu que não seria integrante de nenhum grupo criminoso, foi assassinado. Cristiano Silva Damasceno foi atingido com vários disparos, a queima-roupa. A namorada dele não foi atingida. Você vê a matéria agora. É no pique, é no pique, é no pique e na agilidade. E na pandemia da bala, hein? Bala, muita bala. Dessa vez no Novo Maranguape. Estamos seguindo aqui o pessoal da Perícia Forense, Rabecão e DHPP. E as informações que uma pessoa, uma pessoa foi morta ali no Novo Maranguape. Vem com a gente que nós vamos contar essa história. Vem com a gente. Nos encontramos aqui na Senador Almir Pinto, segundo o pessoal Senador Almir Pinto. Aqui é outra banda, outra banda Novo Maranguape. Um rapaz se encontrava aqui, próximo àquele pontilhão de ônibus, que nós temos as imagens aí. E até o momento não se tem informação de quem o executou, né? Mas passaram homens aqui e foram atirando nesse rapaz. Os senhores veem aqui, a Perícia Forense no local, a DHPP, a Polícia Militar, resguardando o local de crime. Rabecão também já no local e aqui é Novo Maranguape. Tá aí, ó. A polícia tenta levantar, mas pouquíssimas informações aqui no local. O pessoal por acionado, o pessoal aqui da área, a área aqui de Maranguape, e os militares estavam conversando com a gente que ninguém fala nada, ninguém diz nada, ninguém... É a lei do silêncio aqui, a lei do silêncio. Porque esse bairro, outras bandas, né? Outras bandas, ele é faccionado, né? É faccionado. Tem um pessoal que cuidam desse bairro aí e mandam no bairro, mandam no bairro. Então as pessoas evitam falar do que aconteceu. Agora, possivelmente, homens passaram aqui e atiraram nesse rapaz. Porque o rapaz apresenta várias perfurações, várias perfurações à bala. E eu ouvi aqui de um profissional que possivelmente foi usado pistola aqui no local. Olha, recebemos agora Cristiano Silva Damasceno. Possivelmente 20 a 22 anos de idade. Agora, recebemos também a informação agora da polícia que ele se encontrava naquele pontilhão de ônibus ali. Vejam só os senhores. E com a namorada, com a namorada. Que nós não vamos mostrar a moça. Estamos preservando. Aí passaram dois camaradas numa bicicleta e perguntaram se ele era de uma certa facção. Que é a facção que domina aqui a outras bandas. Aqui no Novo Maranguape. Aí o que aconteceu? Já foram atirando nele. Quando ele respondeu que não. Não pertencia a facção nenhuma aqui. Aí já foram atirando nesse rapaz. Então quer dizer, o Cristiano, né? Cristiano foi morto. Não atiraram na namorada dele. Atiraram nele. Nele. Agora vai ser investigado pela DHPP. Mais um homicídio nessa pandemia da bala. E dessa vez, aqui, na outras bandas, aqui, Novo Maranguape. Águia Dourada para o Cidade 190. É, minha gente, absurdo. A verdade é essa. O que a gente pode dizer de uma situação dessas, realmente absurdo. Não existe bandido que dita aí que lado você deve pertencer. Cidadão. Ponto. E isso tem que ser respeitado. Obrigado.